Tela branca, contexto preto. Movimento Down, mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus, atenção para todos. Primeira edição, Rio de Janeiro 2021. Apoio, Ministério da Saúde. Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização, Movimento Down, mais movimento de ação e inovação social. Essa é uma mulher branca com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste-busa preta com marca Movimento Down, mais ampliar, calça legging azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza, parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas, como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira, com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. Oiê! Bora para mais um treino ampliar o movimento e o movimento Down? Hoje, agora, a gente vai usar a nossa... nosso cabo de vassoura novamente. E vamos colocar mais um equipamento, halteres de 1 kg. Mas se você não tiver, não tem problema, porque a gente produz o nosso próprio peso. Aqui são garrafas pret de iogurte, que eu tomei, lavei, guardei, enchi de água. E agora a gente vai fazer exercício com eles. Bora? Separe também uma boa cadeira firme, que te dê bastante firmeza na hora de sentar. Coloque-a do lado do seu corpo, porque a gente pode usar em determinados momentos como apoio, para não perder o equilíbrio. Posicione o seu cabo de vassoura à sua frente. Afaste as pernas. O exercício é o seguinte, você vai trabalhar com equilíbrio. Traga seu joelho em direção ao bastão. Ao meio e ao lado. Para cima e para o lado. Se você ficou com pouco equilíbrio, pode usar a cadeira, mas só para ajudar no equilíbrio. Não é para apoiar na cadeira, hein? Vamos lá? Um minuto de exercício. Sobe e volta. Sobe e volta. Põe todo o seu peso, toda a sua força nessa perna de apoio e no seu abdômen. Força. Isso. Continua. Se você cansar, pode usar a cadeira como apoio. Combinado? O bastão aqui também está servindo só de apoio. Você pode também diminuir a velocidade do movimento se você ficar cansado. Então, já dei bastante opção. Descansou. Pega a água. Vamos continuar trabalhando com o nosso equilíbrio. Agora, cruzando a perna aqui na frente e abastando. Cruza e volta. Pode usar de novo a cadeira para seu apoio. Mas não vai precisar. Bora lá? Dá um chutezinho com esse lado do pé. Igual aquele chute do futebol. Afasta e cruza. Afasta e cruza. Afasta e cruza. Boa. Continua. Força no abdômen. Força na perna. Postura linda. Continua. Bora lá? Chuta, afasta. Chuta, afasta. Cruza a perna aqui na frente. Coloca o seu ritmo. Chuta e afasta. Mantenha a postura, hein? Mais um pouquinho. Continua. Já está quase acabando. Mantenha o movimento. Continue. E acabou. Coloque o seu bastão aqui do lado. Venha para a cadeira. Pegue os seus halteres. Sentados, posicionados. Ombros para trás. Segura bem forte. Braço para baixo. Gira o ombro para trás. A gente vai fazer algumas refeições usando os músculos do braço. Vamos lá? Vem comigo. Vou contar agora, tá? Um. Solta o ar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Uau! Descansa um pouquinho, que vem mais um exercício. E aí, tudo bem? Quer um golinho de água? Podemos continuar? Bora lá. Braços. Elevados. Cotodinhos para fora. Inspira. Solta o ar. Lega o braço para cima. E desce. Podemos começar? Lá vai. E um. Desceu. Dois. Desceu. Três. Quatro. Solta o ar. Cinco. Seis. Olha a postura. Sete. Contei o abdômen guardado. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Está acabando. Treze. Acabando. Quatorze. E quinze. Muito bem. Você que chegou até aqui. Guarda o pezinho embaixo da cadeira. Fica em pé. Um golinho de água. Muito bom. Bora pegar o bastão agora novamente. Posicionando aqui na frente. Lembra que você tem a sua cadeira para te apoiar. O primeiro exercício é pernas afastadas. Trazendo essa perna para o centro do bastão. Vamos começar? Três. Dois. Um. Bora. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Pensa na sua postura e no seu equilíbrio. Precisou apoiar para se reorganizar? Não tem problema. Apoia. Pegou o jeitinho de novo? Volta. Isso aí. O importante é você construir o seu movimento e fazer o seu melhor. Se você está fazendo o seu melhor, eu estou feliz. Sabe por quê? Eu sei que daqui a pouco você vai estar arrasando ainda mais. Mas não desista de você. Não desista do movimento. Força e equilíbrio. Esse exercício é difícil. Mas eu sei que você está fazendo o seu melhor. Continua. Está quase acabando. Vamos lá que eu sei que está quase acabando. Acabou. Descansa um pouquinho. Dá aquela quebradinha. E agora a gente vai para o chutinho lateral. Chute lateral e volta. Está preparado? Está preparada? Está preparado? Vem comigo. Três, dois, um. Bora. Chutou. Voltou. Chutou. Voltou. Opa, precisa de equilíbrio. Agora está na cadeira. Chuta e volta. Chuta e volta. Chuta e volta. Chuta e volta. Continua. O segredo é afastar bem a sua perna. Ampliar a sua base de sustentação. Chuta e volta. Chuta e volta. Chuta e volta. Continua. Não desista. Está acabando. Você está indo muito bem. Continua. Insista. Força. Vai. Mais um pouquinho. Está terminando. Três, dois, um. Acabou. Eu passei um pouquinho. Te peguei. Bora pegar o seu pezinho de novo. Posiciona. Segura bem no meio da garrafinha. Sentou. Gira os ombros para trás. Braços ao longo do corpo. Posição da cabeça. Cuidado para não deixar o queixo lá para o alto. Nem fica olhando para baixo. Pensa em uma postura bem legal. Preparou? Eu vou contar. Três, dois, um. Bora. Um. Dois, três, quatro, cinco. Então, deixa o ombro fechar. Abre o ombro. Oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ai, ai, ai. Quatorze, ai, ai, ai. Quinze, um. Descanse um pouquinho. Não pega água agora. Venta um pouquinho. Vamos terminar. Respirou. Está pronta? Está pronta? Bora lá. Posição inicial. Três, dois, um. Bora. Um, desceu. Dois, desceu. Três, desceu. Quatro, desceu. Cinco, desceu. Seis, solta o ar. Sete, oito, nove. Está acabando. Dez, bora, gente. Onze, não desiste. Doze, está acabando. Treze. Vai, 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 vai. Quatorze. Ai, ai, ai. Quinze. Uhul. Yes. Opa. Coloca aqui em pé. Agora sim. Você vai beber a sua água. E a gente vai começar tudo de novo. Bora repetir todos esses exercícios. Combinado? Então, bora lá. Posicione o seu cabo de vassoura à sua frente. Afaixa as pernas. O exercício é o seguinte. Você vai trabalhar com equilíbrio. Traga seu joelho em direção ao bastão. Ao meio e ao lado. Para cima e para o lado. Se você ficou com pouco equilíbrio, pode usar a cadeira, mas só para ajudar no equilíbrio. Não é para apoiar na cadeira, hein? Vamos lá? Um minuto de exercício. Sobe e volta. Sobe e volta. Põe todo o seu peso, toda a sua força nessa perna de apoio no seu abdômen. Força. Isso. Continua. Se você cansar, pode usar a cadeira como apoio. Combinado? O bastão aqui também está servindo só de apoio. Você pode também diminuir a velocidade do movimento se você ficar cansado. Então, já dei bastante a visão. Então, descansou. Pega a água. Vamos continuar trabalhando com o nosso equilíbrio. Agora, cruzando a perna aqui na frente e afastando. Cruza e volta. Pode usar de novo a cadeira para seu apoio. Mas não vai precisar. Bora lá? Dá um chutezinho com esse lado do pé. Igual aquele chute do futebol. Afasta e cruza. Afasta e cruza. Afasta e cruza. Boa! Continua. Força no abdômen. Força na perna. Postura linda. Continua. Continua. Chuta. Afasta. Chuta. Afasta. Cruza a perna aqui na frente. Coloca o seu ritmo. Chuta e afasta. Mantenha a postura. Mais um pouquinho. Continua. Já está quase acabando. Mantenha o movimento. Continue. E acabou. Coloque o seu bastão aqui do lado. Venha para a cadeira. Pegue os seus halteres. Sentados, posicionados. Ombros para trás. Segura bem forte. Braço para baixo. Gira o ombro para trás. A gente vai fazer algumas refeições usando os músculos do braço. Vamos lá? Vem comigo. Vou contar agora, tá? Um. Solta o ar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Uhul! Quinze. Uau! Descansa um pouquinho que vem mais um exercício. E aí, tudo bem? Quer um golinho de água? Podemos continuar? Então, bora lá. Braços. Apoia elevados. Controleiros para fora. Inspira. Solta o ar. Leva o braço para cima. E desce. Podemos começar? Lá vai. E um. Desceu. Dois. Desceu. Três. Quatro. Solta o ar. Cinco. Seis. Olha a postura. Sete. Mantenha o abdômen guardado. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Está acabando. Treze. Acabando. Quatorze. Quinze. Muito bem. Você que chegou até aqui. Guarda o pezinho embaixo da cadeira. Fica em pé. Um golinho de água. Muito bom. Bora pegar o bastão agora novamente. Posicionando aqui na frente. Lembre que você tem a sua cadeira para te apoiar. O primeiro exercício é pernas afastadas. Trazendo essa perna para o centro do bastão. Vamos começar? Três. Dois. Um. Bora. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Pensa na sua postura e no seu equilíbrio. Precisou apoiar para se reorganizar? Não tem problema. Apoia. Pegou o jeitinho de novo? Bom. Isso aí. O importante é você construir o seu movimento. movimento e fazer o seu melhor. Se você está fazendo o seu melhor, eu estou feliz. Sabe por quê? Eu sei que daqui a pouco você vai estar arrasando ainda mais. Não desista de você. Não desista do movimento. Força e equilíbrio. Esse exercício é difícil. Mas eu sei que você está fazendo o seu melhor. Continua. Está quase acabando. Vamos lá, que eu sei que está quase acabando. Acabou. Descansa um pouquinho. Dá aquela quebradinha. Agora a gente vai para o chutinho lateral. Chute lateral e volta. Está preparada? Está preparada? Preparada? Vem comigo. Três, dois, um. Para. Chutou e voltou. Chutou e voltou. Opa, princesinha querida. Agora é na cadeira. Chuta e volta. Chuta e volta. Chuta e volta. Chuta e volta. Continua. O segredo é afastar bem a sua perna. Ampliar a sua base de sustentação. Chuta e volta. Chuta e volta. Chuta e volta. Continua. Não desista. Está acabando. Você está indo muito bem. Continua. Insista. Força. Vai. Mais um pouquinho. Está terminando. Um, três, dois, um. Acabou. Eu passei um pouquinho. Te peguei. Bora pegar o seu pezinho de novo. Posiciona. Segura bem no meio da garrafinha. Sentou. Gira os ombros para trás. Braços ao longo do corpo. Posição da cabeça. Cuidado para não deixar o queixo lá para o alto. Nem ficar olhando para baixo. Pensa em uma postura bem legal. Preparou? Eu vou contar. Três, dois, um. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não deixe o ombro fechar. Abre o ombro. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Ai, ai, ai. Quatorze. Ai, ai, ai. Quinze. Uhul! Descanse um pouquinho. Não pega água agora. Aguenta um pouquinho. Vamos terminar. Respirou. Está pronto? Está pronta? Bora lá. Posição inicial. Três. Dois. Um. Bora. Um. Desceu. Dois. Desceu. Três. Desceu. Quatro. Desceu. Cinco. Desceu. Seis. Solta o ar. Sete. Oito. Nove. Está acabando. Dez. Bora, gente. Onze. Não desiste. Doze. Está acabando. Treze. Vai, 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 vai. Quatorze. Ai, ai. Quem deu? Uhul! Yes! Opa! Coloca aqui. Em pé. Agora sim. Você vai beber a sua água. Parabéns! Você terminou mais um treino do ampliar, mais movimento down. Foi demais! Use sempre a sua garrafinha com peso para inventar e fazer novos movimentos. Agora, bora encontrar o vídeo do alongamento para a gente terminar por hoje com toda a qualidade de vida que você merece. Bora ampliar? Tela preta com texto em branco. Apoio Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais Movimento de Ação e Inovação Social. Tchau! Tchau! Tchau.